Yo, zaunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bem-vindos a mais um Leidas do Solo Queue! Faz tempo que eu não faço Leidas do Solo Queue, hein? Vou voltar, vou voltar. Esse mês eu fiquei doente, então eu não consegui fazer nada direito, mas agora eu já tô melhor, já tô 95%, então tamo seguindo. E se eu gostei é muito importante deixar ele no começo do vídeo, tá passando a saia do script de novo aqui, galera, olha isso, hein? Vamos bater 430 mil, pelo amor de Deus, pra banir ele? Se você se inscrever no laboratório e chegar a 430, eu juro que eu troco aí, eu bano ele, faço até um vídeo dele sendo banido. Bom, então, muito obrigado aos membros que têm apoiado financeiramente o laboratório a continuar existindo e vamos falar sobre o teaser que poderia estragar a sua partida. Sim, teve um teaser de campeão que poderia fazer você perder uma partida, acredite se quiser. Bom, acontece assim, a Riot já fez vários teasers bizarros de campeões, né? Alguns são muito legais, outros são menos, depende muito, né? Mas vamos começar aqui pelo teaser do bardo, né? O teaser do bardo era mega de boas. Você, tipo, tinha o símbolo do bardo em algumas pedras perdidas do Summoner Rift e às vezes ele brilhava. Esse foi um dos primeiros teasers que eu lembro de campeão novo, eu gostava bastante, mas nenhum teaser eu acho que me assustou tanto quanto o teaser do Tankenchi. Porque quando você entrava no Summoner Rift e você estava andando pelo rio, poderia simplesmente começar uma risada aleatória, assim, do nada. E, cara, mano, eu não sei se já contei essa história pra vocês, mas teve uma vez que eu estava jogando League of Legends há 24 horas. E eu não sei porquê eu joguei League of Legends por 24 horas, sou maluco. Fiquei jogando 24 horas e aí tinha um bug que a skin do Amumu robozinho, sabe? Quando o cara ria, ele ria globalmente. E eu estava dentro do mato e o Amumu começou a rir, eu comecei a ouvir aquela risada. E eu pensei, caralho, mano, é o fim, eu vou morrer, é o fim, acabou aqui, eu estou doente. Meu Deus do céu, eu estou ouvindo uma risada aqui do nada. E aí o meu amigo que estava jogando comigo também estava jogando há 24 horas, porque a gente passou 24 horas, a gente virou jogando League of Legends. Por algum motivo a gente fez isso. E aí ele também começou a ouvir, ele também achou que ele estava passando mal. E aí eu falei, caraca, mano, eu acho que eu vou parar de jogar aqui, cara. Eu estou sentindo, estou ouvindo umas risadas. Ah, não, estou ouvindo também, ainda bem. Ufa, eu pensei que eu estava tendo um treco, mas agora que você falou que tem risada aí também, então estou safe. Aí eu fiquei, ufa. Não, mas só queria trazer essa história engraçada para vocês e falar para vocês também nunca jogarem League of Legends por mais de 24 horas, tá? Mas enfim. Aí o teaser do Tank Engine era isso, você andava e ele dava risada. O teaser da Kai'Sa, ele era engraçado, porque quando você ia matar o barão, ela roubava o barão. Tipo, você pegava o barão ainda, obviamente. Mas a animação de morte do barão era o W da Kai'Sa vindo de algum lugar e batendo no barão e matando ele, sabe? Teve teasers, por exemplo, que quando a Zoe foi lançada, ou ia ser lançada no League of Legends, você nascia no começo de jogo e você tomava bolha de soninho, sabe? E obviamente isso não afetava nada, porque você estava no começo de jogo, então você só tomava bolha de soninho ali e você tinha que esperar os segundos, né? Até começar a partida mesmo. E aí você ficava travado ali por um tempinho. Isso foi um teaser bem interessante. Mas aí a gente tem os teasers mais novos, mais recentes, que nem foi o do Sete, que já vai fazer dois anos, né? E o da Samira. O da Samira era um S, né? Que você pegava. Até agora eu não sei como é que faz aquele S, mano. Sendo bem... sem meme, cara. Acho que aquele S da Samira, complexo demais de conseguir, hein? Era mega aleatório. Eu não consegui. Eu peguei S várias vezes nas partidas, né? Aparecia em cima do meu personagem, mas eu não ganhei o S, tipo o emote, sabe? Eu não posso usar ele porque eu não tenho. Talvez seja bug, eu sei lá qual foi o esquema. Mas de qualquer maneira era pegar First Blood, fazer uma jogada legal e você que ficava com S na sua cabeça e ganhava o emote. O Sete era mais difícil. Você tinha que pegar First Blood várias vezes. Eu acho que era 20 vezes que você tinha que pegar First Blood nas partidas. E aí você ganharia uma carta que era a carta de visita do Sete e você desbloquearia o personagem. Mas, bom, vamos lá. O último que a Riot fez desse foi o do Volibertal, o rework do Volibertal. E esse, meu Deus do céu. Você tava jogando Aran de boas lá, né? Papum, Paypal. Aí, de repente, poderia aparecer o Volibertal na ponte do Fodem do Aran e ele daria um tapão assim na ponte, Paypal, e todo mundo seria arremessado pro ar. Todo mundo. Cara, eu acho que a Riot foi um pouco très hard aí. Embora que o Aran, vamos ser sinceros, né? O Aran é um modo de jogo casual, né? Tem gente que leva o Aran como competitivo. Inclusive, fiquei sabendo recentemente, recentemente vírgula alguns anos, né? Porque sabe como o Dark é em relação a tempo, né? O Dark lembra do Graves Antigo como se ele tivesse sido lançado Liga Faz ontem e tirado depois de ontem. Mas, na verdade, já faz mais seis anos que o Graves Antigo foi mandado de base, né? Mas, enfim. Então, a gente tinha essa animação do Volibertal, que ele ia lá e dava um tapão, né? E jogava todo mundo pra cima. E tem gente que tem conta competitiva de Aran. Essas pessoas, elas pegam e jogam Aran com campeões específicos e tal. Elas tinham antigamente, né? A Riot teve que nerfar isso, inclusive. E são pessoas que jogam ali pra ganhar mesmo. Eu fico surpreso de pensar que realmente tem gente que tá errada no modo de jogo casual. Mas, obviamente, né? Se você pega e joga dez campeões pra cima ali, pode afetar uma jogada que tava acontecendo. Pode fazer um jogador cair ali no lugar errado. Pode fazer alguém morrer pra torre. Pode fazer alguém pegar e perder o tempo do ultimate. Pode alguém perder o seu ultimate, né? Porque, por exemplo, pode perder o tempo do ultimate no sentido de... Imagina o Album multou cinco e o Volibertal jogou todo mundo pra cima. E pronto. Você perdeu o ultimate, basicamente. Ou você perdeu o tempo de recarga do seu ultimate por causa disso. Ou até mesmo recargou o ultimate de alguém na hora que ele ia pegar e matar alguém. Pensa assim. Olha só a minha ideia. Você tá lá com uma Lissandra que tá carregando a partida. Você só precisa matar a Lissandra pra ganhar o jogo. Aí o que que acontece? A Lissandra tá no tempo de recarga dela. Você vai matar a Lissandra. O Volibertal soca pra cima. E aí a Lissandra volta o tempo de recarga do ultimate de ano porque era dois segundos. E ela vai, se luta, te mata e ganha o jogo. Entendeu? É uma situação muito específica que poderia acontecer. E você deve estar pensando se isso realmente gerou discussões na comunidade na época. E sim. A comunidade reclamou bastante. A comunidade achava que era ruim que o Volibertal pudesse jogar. Óbvio. A comunidade reclama de tudo o tempo inteiro. A comunidade é doida. Mas, eu achava legal. Eu gostei bastante desse teaser aí. Eu tenho aqui o avatar do Volibertal que eu joguei. E, mano, queria que a Lissandra fizesse mais coisas assim. Porque eu acho que League of Legends é a diversão. Eu acho que deveria parar um pouco com esse estigma terrível de que League of Legends tem que ser só competição e dor. E agonia e tristeza. E dores de cabeça. Eu acho que League of Legends tem que se tornar um jogo divertido. E tem que ser focado em ser um jogo pra você entrar e ter uma boa experiência. E, nessas teasers, nessas coisas, a gente tem boas experiências. E a gente já vai ter seis ou sete campeões que foram lançados desde a última vez que a Riot fez um negócio desse, né? Então, é meio triste pensar que a Riot meio que esqueceu desse tipo de coisa. Sendo que já fazia sucesso. Vamos ser sinceros, né? E tudo bem, né? Que, por exemplo, no caso de alguns campeões, você ganhar o campeão de graça no lançamento pode afetar. Como foi o caso do set. Mas eu acho que faz sentido, pelo ponto de vista da Riot, lançar o set dessa maneira, dando uma carta que te dá o campeão. Porque o set foi feito pra ser o campeão de noob, né? De pessoa novata. Então, ele tinha que estar liberado de forma rápida. Porque, hoje em dia, os campeões são muito caros, né? Principalmente no lançamento, que eles custam mais de 7k de essência azul. Mas, em geral, eu acho que é bem interessante a gente parar e pensar como a Riot, às vezes, muda e faz coisas bizarras no jogo. E que ela continue fazendo. Porque eu acho isso divertido. Por mais que a comunidade, às vezes, fique reclamando. E aí, eu te pergunto. Você sabia que, em algum momento, o League of Legends, ele teve um teaser de campeão. Que o campeão dava um stun em ar em todos os campeões do jogo. E que isso poderia fazer você perder uma partida? Você jogou League of Legends nessa época? Escreve aí nos comentários, que eu quero muito saber aí se você tava jogando. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Eu espero que você tenha curtido mais esse Lendas do Solo Kill. Eu prometo, vou fazer mais Lendas do Solo Kill pra vocês. Não vou esquecer essa série. Eu sei que é a série principal do Laboratório. E eu peço perdão por ter demorado tanto tempo a produzir mais conteúdo dela. Muito obrigado por assistir. Beijo e a gente se vê depois.